do 2.0. O presidente alertou que é o contrário do que aconteceu em 2019, desta vez na Venezuela a Constituição será respeitada, a lei será respeitada. Bom, professor, as discussões continuam em relação a esse pleito na Venezuela. O Brasil ainda não se pronunciou, está com cautela, acompanhando e fazendo diálogos, inclusive, Celso Amorim está em Caracas conversando com todas as partes envolvidas no processo eleitoral. Eu quero saber, então, como você está vendo mais esse momento e o posicionamento do Brasil. Quanto importante é, inclusive, o Brasil se pronunciar em relação a essa eleição, professor? Bom, eu preparei aqui um roteiro. Não sei se nós vamos conseguir falar todos os pontos e nosso programa é um programa curto. Eu até pautei outras notícias. não sei se vamos ter, se teremos tempo para todas elas, mas há uma clara tentativa de golpe em andamento na Venezuela neste momento. Não por acaso, nós vimos falando já há algumas semanas que estas eleições na Venezuela, apesar de ser um país pequeno relativamente, seriam as eleições mais estratégicas no campo da geopolítica mundial. E isso vem se confirmando na medida que aquelas reservas petrolíferas da Venezuela implica em 300 bilhões de barris de petróleo. Se você for multiplicar pelo valor hoje médio de mercado, 90 a 100 dólares o barril, a Venezuela possui hoje uma riqueza de 30 trilhões de dólares. Vocês sabem o que significa isso? Isto é o total da dívida externa do déficit dos Estados Unidos, que é um déficit impagável. Para você ter uma ideia, o orçamento, desculpe, o PIB dos Estados Unidos é em torno de 23 trilhões e o déficit externo deles é entre 30 e 35 trilhões. Ou seja, aquela reserva daria para quitar a dívida dos Estados Unidos com o mundo inteiro. Bem, então a questão é o petróleo. O petróleo hoje quem manda no petróleo venezuelano é o povo da Venezuela. E isso precisa ser barrado. Como o presidente Maduro disse, eu acabei de ouvir o seu pronunciamento inteirinho na íntegra, há uma série de atentados sendo praticados, não em tantas cidades assim, e não na capital Caracas, isso mais no interior, gangues mascaradas, demotos, estão depredando especialmente símbolos patrióticos da Venezuela, estátuas do presidente Hugo Rafael Chávez Frias, com quem eu tive a honra de ter estado três vezes com ele no Palácio Mila Flores, um grande comandante revolucionário. Este final de semana, se Vivo estivesse, teria ganho o seu maior presente de 70 anos, que seria a reeleição do comandante Nicolas Maduro. Aliás, parte do ódio da burguesia contra o Maduro, e de parte de uma certa esquerda brasileira, é porque o Maduro é um trabalhador de origem proletária, do ponto de vista da concepção marxista de proletariado. Ele era um motorista de ônibus, um condutor de veículos, e hoje lidera o processo revolucionário na Venezuela. Então, estátuas estão sendo, e eu anotei aqui a estátua de um índio, Coromoto, é um herói nacional da Venezuela, intocável, cristão, é um símbolo da cidadania venezuelana. Foram derrubados, foi queimados, pisoteados. O Maduro vai pessoalmente nessa localidade ajudar a reconstruir a estátua. Então, o Maduro assegurou que as 269 mil ruas, calhas da Venezuela, as 47 mil comunidades da Venezuela estão, neste momento, em paz. No entanto, ele chama para amanhã um grande ato revolucionário em Caracas, ele chama a militância, ele chama as lideranças do partido dele, que é o Partido Socialista Unificado da Venezuela, ele chama todos a defenderem o processo eleitoral legítimo, auditado 100% coisas que o Brasil, a nossa auditagem das urnas, é feita em apenas 5 mil em cima de 250 mil, dá 2% a 3% das urnas. Lá é 100%. Bom, eu tenho dito tudo isso, e eu quero aqui dizer para vocês, essas pessoas, esses agitadores, malas de dinheiro, milhões de dólares estão sendo despejados na Venezuela, neste momento. Mas é malas mesmo, de verdade, massos de nota de 100 dólares estão sendo, claro, distribuídos por essas lideranças fascistas, que dão para aqueles líderes intermediários, que vão distribuindo aí para essas populações, alguns mais pobres aí, que não têm a consciência, o lumpen proletariado, como já dizia Marx, que aceitam aí 100, 150 dólares, mas isso não está, as informações que nós temos, estou ouvindo a Telesur também o tempo todo, eu recomendo que vocês também façam isso, é o canal mais confiável, transmite ao vivo, 24 horas lá, nesse momento, diretamente de Caracas, é um canal que é de todos os países da América Latina, que aderiram à Telesur, mas ele é basicamente financiado pela receita do petróleo venezuelano, que ajuda a construir uma informação mais democratizada. Eu quero dizer para vocês, não sou profeta, mas eu quero dizer para vocês que Caracas não será Teherã de agosto de 1953, o que aconteceu nesse dia em agosto, 14 de agosto de 1953, o presidente, o primeiro-ministro, Mossadé, que não era de esquerda, que não era socialista, mas era um democrático, muito popular, em uma semana, a CIA despejou milhões de dólares, ele, apesar de ser muito popular, em uma semana, virou o jogo, e ele foi derrubado por um golpe e um general acabou assumindo o poder e a história nós sabemos. Isso só mudou de rumo em 1979, com a Revolução Iraniana. Então, nós temos a convicção que isso não vai acontecer na Venezuela. Eu quero aí entrar nessa parte final, você veja aí, antes de entrar na questão do Brasil, você veja que ele fala assim, um novo Guaidó. Quem foi Guaidó? Não vou aqui também me alongar muito. Guaidó foi um títere, inventado por Donald Trump, ele era, na época, presidente do parlamento, ele não reconheceu a eleição de Nicolas Maduro em 2018, e ele se autoproclamou presidente da Venezuela, e o Donald Trump reconheceu, o reconheceu como presidente legítimo da Venezuela, e no dia seguinte, 44 países, e depois, muito mais do que isso, o reconheceram. Então, ele vai ser o novo Guaidó. Eu só fico pensando assim, ele que eu digo, o Edmundo Gonzalez, será o novo Guaidó? Eu fico pensando, vocês viram as imagens aí, quem dá entrevista para a imprensa não é o Edmundo Gonzalez, é a Maria Corina. Então, ela será uma Edmunda Guaidó, porque o que foi, digamos assim, o que foi votado com 41%, 42% foi o Gonzalez. Ela não teve nenhum voto, mas ela vai ser a presidente. Ela diz que eles têm provas que o Edmundo Gonzalez é o novo presidente da Venezuela, com 71% dos votos. Não apresenta uma prova sequer. Nós conhecemos essa história do Trump em 2020, nós conhecemos essa história do Bolsonaro em 2022. Essa é a história, é a crônica de uma morte anunciada. da eleição no Brasil em 2022, nós sabíamos do argumento, Bolsonaro, as eleições só seriam limpas e justas se ele vencesse. A derrota para esse tipo de gente fascista é exatamente, é uma fraude. Quero finalizar, estou aqui olhando o tempo, porque, quais são as três posições que existem no cenário mundial hoje? E antes que nós também entremos nisso, por que que o mundo inteiro está com opinião sobre a Venezuela? Eu acabei de ver que nove países, eu não vou listar todos eles, mas são nove países que duvidam do resultado da Venezuela. Encabeçado pelo fascista Milley da Argentina e pelo tal esquerdista Boric do Chile, que não é mais esquerdista, nunca foi, na verdade, o líder da oposição hoje no Chile, que já foi companheiro dele, inclusive, que é o Raduê, que é do Partido Comunista Chileno, se encontra preso no Chile, ele não faz um movimento de solidariedade, o Raduê seria o nome que venceria as eleições, mas lá eles adotaram a primária e disputou a primária da Frente Ampla, é bom que vocês saibam sempre isso, eu bato nessa tecla, disputou a primária, quem seria o candidato da Frente Ampla, o comunista Raduê, que era o mais popular, venceria com muita facilidade, disputou junto com esse Boric, que não era lá grande coisa, mas era meio progressista, tinha sido líder estudantil, etc. Como nas primárias, qualquer eleitor vota, toda a direita chilena compareceu, e ó, pá, sufragou o Boric, e derrotou o Raduê, hoje o Raduê está preso, é o secretário-geral do partido no Chile, não é? Bom, a história é essa, e estamos vendo, então, o Chile hoje, contestando, por que um país contesta o resultado de outro? Vocês sabem que em janeiro de 1648, aconteceu, 1648, aconteceu em uma cidade chamada Osnabruc, um grande evento, chamado, que entrou para a história como a paz de Westphalia. Este evento, entrou para a história, do ponto de vista do direito internacional, como alguma coisa que funda a chamada autonomia, soberania nacional, e direito dos povos e dos países, né? Os reis absolutistas da Europa fazem um pacto, 1648, já tinha acabado a guerra dos 30 anos, cansados de guerra, os reis absolutos chegam e dizem um para o outro, olha pessoal, vamos brigar mais entre nós, eu respeito a fronteira, você não entra aqui, eu não entro aí, tá bom, que legal, aí surge a soberania nacional. 1648 para 2024, eu não sou bom de conta de cabeça, gosto de matemática, mas para fazer as contas, mas não de cabeça, veja só, passado quase 400 anos, não existe mais soberania, por que que os governos de vários países estão discutindo um assunto que é absolutamente de interesse do povo da Venezuela, mas porque estas eleições mexem com a geopolítica mundial. e para ir para os finalmentes, talvez a parte mais polêmica, existem três posições no cenário mundial, neste momento, sobre estas eleições. O primeiro bloco, especialmente dentro dos BRICS, são aqueles países que reconhecem imediatamente o resultado proclamado pelo órgão encarregado de fazer as eleições, que é o Conselho Nacional Eleitoral, que é o poder eleitoral, que é um dos cinco poderes da Venezuela. Rússia, que não só reconheceu como o presidente Putin, liga, ou parabéns, Nicolas Maduro. E a China, que não liga, a diplomacia mais cautelosa, mas emite uma nota de suas chancelarias, parabenizando o Maduro pela reeleição, saudando a democracia, parabenizando o povo da Venezuela pela escolha. E uma série de outros países. Existe uma segunda posição, que é a completa negação e contestação. Essa posição é encabeçada pelos Estados Unidos, que não lutam contra o Maduro, eles lutam para derrotar a Revolução Bolivariana. Esse que é a essência, Maduro, ou qualquer um outro no lugar dele. Ontem não lembrei o nome, que possível sucessor dele, é Diosdado Cabello, que foi o presidente da Assembleia Nacional. Então, essa posição é uma série de países subordinados à posição dos Estados Unidos, do imperialismo, etc. E, finalmente, há uma terceira posição que esboça uma certa neutralidade, que fica dizendo ah, estamos aguardando a publicação das atas, queremos ver as atas. Não tem atas, esse negócio de atas manual, isso é tudo eletrônico, né? E aí entra a posição do Brasil. Eu, que apoio, vocês sabem disso, de forma absolutamente irrestrita. Não tenho nenhum reparo à política interna, nem à política externa do nosso companheiro, grande estadista, presidente Lula. Mas eu acho que o Brasil, nesse momento, está vacilando. Está deixando em dúvida uma série de pequenos países da América Latina que não se posicionaram aguardando o seu irmão maior, o que tem o maior PIB, o que tem o maior população, o que tem o maior território e o que tem o maior líder no subcontinente. O México já reconheceu que é o segundo maior país, né? O Brasil ainda não. Eu ouvi dizer hoje, ouvi dizer não, está na primeira página do portal Brasil 247, parceiro da nossa televisão, que o presidente Lula vai conversar com o Biden. Mas por que o presidente Lula precisa ouvir o presidente dos Estados Unidos para assumir um posicionamento e reconhecer as eleições? A nossa relação com o presidente da Venezuela, Chávez, e depois o Maduro, são relações excelentes. A Venezuela, antes desses embargos todos, era o nosso maior parceiro comercial, que mais compra no Brasil. Por que é que nós estamos com essa dúvida nesse momento? De onde pairam essas dúvidas? Ou a Mourinho era para voltar ontem, vai voltar hoje, vai lá fazer o seu relatório para o presidente Lula, não é? Então, quero fazer esse registro. O Brasil não podia estar nesse bloco de países que estão aí indecisos, aguardando, etc, etc. Bom, menos mal que não está nesse grupo de países que contestam o resultado. Mas, de qualquer maneira, esta indefinição, esta dúvida, ajuda a colocar dúvida no processo eleitoral. Por que que o nosso querido Brasil e o presidente Lula está se diferenciando de líderes estadistas como o Xi Jinping e como o Vladimir Putin nesse momento? Ou como o do Irã, por exemplo? Ou como o do México? Ou como tantos outros que já reconheceram? Thalita, eu sei que falei muito, mas é um assunto que vai ganhar nossa pauta a semana inteira, Thalita. Exatamente. O assunto que movimenta a semana, a expectativa é grande para esse encontro entre Celso Amorim e o presidente Lula para que o Brasil finalmente se pronuncie em relação ao processo eleitoral na Venezuela. E a gente segue acompanhando e você confere sempre as atualizações aqui no Geopolítica em Foco. Tá bom? Vamos rodar nossa pauta? Vamos falar sobre a Ásia agora. Temos a reportagem, um editorial do Global Times, que é o seguinte, reunião da Quad FM cria tensões ao exagerar a ameaça da China no mar da China Meridional. O que é Quad? É o Diálogo de Segurança Quadrilateral. É um fórum estratégico formado por Estados Unidos, Japão, Austrália, Índia. Tem ali como objetivo trocar informações, exercícios militares, inclusive, entre os países membros. A reportagem diz o seguinte, incitar o confronto atende às necessidades dos Estados Unidos, não da maioria das nações, isso segundo especialistas ouvidos pelo Global Times, professor. Eu recomendo que vocês leiam diariamente, este é o principal jornal da China, não é do Partido Comunista, mas, evidentemente, que ele veicula, nada sai ali sem ter um dedinho do partido. É um jornal oficioso, em inglês, um chinês médio, não leia esse jornal, porque ele é só feito em inglês, né? Hoje, o Google traduz tudo, né? Este é um artigo de opinião, não é uma reportagem. Então, lá nas várias abas do Global Times, você tem lá a aba opinião. Eu só leio essa, praticamente, que nós ali sabemos a opinião oficiosa do Partido Comunista. Você veja até a charge, né? É duramente crítica, os caras montam várias mini-OTANs na Ásia, né? Então, este quadro, quando você pede para ele traduzir, né? Do inglês para o FM, é First Minister, né? A reunião de primeiros ministros, são quatro, aí, no caso, Estados Unidos não tem, então foi o Blinken. Por que eles fazem essa reunião? Essa é uma reunião para agredir a China. Então, o Biden, que só tem, quanto, três, não, não é três meses e meio, é três meses e meio para a eleição, né? A posse é 20 de janeiro, né? Ele, que só tem seis meses de governo, ainda quer abrir uma guerra contra a China, né? Não basta duas guerras em andamento, e ele diz, não, eu passei quatro anos e não fiz nenhuma guerra. Não, ele não considera guerra contra a Rússia e não considera guerra contra os palestinos. Isso aí não são guerras, né? Quer abrir uma guerra contra a China, né? E sem falar em Taiwan. Então, é uma agressão à China via Taiwan e é uma agressão à China via este quadro. Isto é uma coisa fundada em 2007, portanto, tem 17 anos. em 2017, quando o republicano, o Donald Trump, tomou posse, eles, então, reativam o quadro que estava meio inanimado, assim, meio, né? Sem... Então, quando eles fazem essa reunião, no caso aí, não é primeiro ministro, first minister, mas, no caso, não é o primeiro ministro da Índia que está aí. Aí, quem está aí é o ministro das Relações Exteriores da Índia, né? É o ministro É o ministro da Índia da Índia da Índia da Índia da Índia